Meus tesouros, vou dizer a vocês, viu, quando eu venho pra cá, pra São Paulo, é reunião, é entrevista, é... Senta ali, resolve aquilo, fecha isso, fecha aquilo, é... Chega, fico, ave maria, por isso quando eu venho, eu já tiro pra resolver tudo, amanhã tem um clipe também, aí no outro dia tem uma coisa bem legal que vocês vão amar, inclusive, vai ser bem legal, é... Aí eu tô... É importante também, porque eu vou em outros canais, né, dar as entrevistas, fazer as coisas, pro povo que às vezes tem dúvidas sobre mim, ou que fica só escutando de ouvir falar, ou que não acompanha minhas histórias como vocês, acompanha e sabe tudo de mim, então é o momento de eu ir e a galera me ouvir nos portais dos outros, e cara, eu tô muito feliz de uma coisa, não sei se vocês estão percebendo isso, é que muitos haters que eu tinha não tem mais, graças a Deus, acho que a galera tá conseguindo me enxergar de verdade, depois de tanta coisa, entendeu, eu fico muito feliz com isso, porque antiramente qualquer coisa que falavam sobre mim, nega-se lembrando isso, a galera descia o cacete, tá, 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 não presta, hoje mais não, hoje eu tô muito feliz, mas é justamente por quê, porque eu venho e vou nos canais da galera, dou as entrevistas, entendeu, aí a galera vai e volta, volta, muita gente voltou a me seguir, sabe, graças a Deus, a gente é muito amado, mas a gente passou por muita coisa também, então, e é isso, tem muitas marcas, graças a Deus eu vou voltar a fazer, muita coisa acontecendo, então assim, vão me dando esse suporte aí, segurando, porque quando eu tô aqui pro São Paulo, eu tô fazendo esse outro lado, que não dá pra fazer uns stories. Olha que coisa doida, né, eu fico falando essas coisas pra vocês, que é coisa que não é nem pra me falar, desagrado, eu fico dizendo que eu tô, ah, mas, vocês são meu, ó, eu fiz compras também, eu nem mostro pra vocês, tá, é uma coisa que eu não moro, eu compro que só presta, mas eu tô, que nem aquelas blogueiras, meu conteúdo todo é isso aqui, vocês querem ver, o que eu comprei, entendeu, fazer a tempo ali no shopping, se quiser eu ver eu mostro, se não quiser eu não. E aqui já são as roupas, tudo básica, né, que é, você vê, eu compro todas, ó, as mesmas cores aí, tá vendo, tudo básica pra usar no dia a dia, né, e ali são coisas mais sofisticadas pra usar, né. Isso aí, pra gente que trabalha com imagem, que se eu quero investimento, não adianta, se você disser, ah, carlinha, não dá, tem, é muita venta, muita coisa, não só é vento, mas é muita, aparece muito, entendeu, mas se aparece feio, vocês reclamam, viu. Eu gosto, sempre gostei do negócio de moda, sempre gostei, tá bem vestido, sempre gostei, isso é de antes, não é negócio de, então eu sempre investi em mim, em mim, eu sempre investi, né, o cara tá bem, o cara tá bom. Vou mostrar, vocês gostam de ver, né, pega aí, deixa eu tirar aqui. Interessante, como o povo gosta de ver negócio de compra, de moda, não sei o que, e eu mal mostro, se fosse mostrar tudo que eu... Vocês que acompanham o meu estilo, diga se não é, muita minha cara isso aqui, Ave Maria, vestido, então, olha essa jaqueta, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu sou apaixonado, e eu não uso muito estampa, né, então pra mim usar uma estampa tem... Olha, porque é isso, tá meio acendendo, mas não é mesmo, ó, é linda, olha os detalhes, ó. Fica aí, muito tamanho aqui. Sem o flash, tá vendo? Porque parece que ela tá acesa, ela com o flash, né, mas ela sem o flash, tá muito mais bonita. Eu gosto demais, adorei. Aqui, por exemplo, poxa, isso aqui é a coisa mais linda do mundo, ó. Pra quem gosta de moda, deixa eu cantar. É um casaquinho, mas ele é sexy, velho, é muito a minha cara também. É isso. Essa marca tava dando muita bola fora, assim, pra roupa de homem, agora melhorou. Ó, e é meio transparente das costas também, né? É lindo, lindo. Fiquei com preguiça de abrir o resto. Agora aqui... Ave Maria. Ave Maria, vocês vão pirar vestido, vocês vão pirar vestido. Ó, peraí. Pesto. Ó, que lindo. Cara, veste bem pra caceta. Vou usar... Pronto, esse aqui eu vou usar na live do Lucas. Ó. Esse casaco é um dos mais bonitos que eu já vi, de verdade. É pra isso, velho. Diga aí. Foi a primeira vez que eu comprei... É, é, primeira vez que eu comprei dessa marca. Nunca tenho comprado dessa, não. Eu sempre uso as mesmas. Aí hoje eu me permiti... Tava linda a coleção também, dessa marca. Tenho entrado na outra vez, não tinha gostado. Esse casaco também tá lindo demais. Eles fizeram meio que com... Uns veados raivosos aqui. Eu e o Lucas brigando por alguma coisa. Tô meio cansado hoje, né? Na parte de trás. Tá lindo, tá lindo. Essa camisa tá linda também. Ó, estampa. Aqui são meias que eu voltei a usar bastante agora. Que eu usava muito antes. Não sei se ficava... Usa meia, usa meia. Aqui mais. Aí peguei uns bem estilosos também. Tão lindas, tá vendo aí? Pra me usar com os sapatinhos. Tá chique também. E antes que vocês fiquem dizendo... Ah, mas você gasta dinheiro? Gasta, gente. Comigo eu gasto, sabe? Comigo eu nunca tive pena. Não, sabe? Não importa. Eu já... Ah, mas por que você faz? Já faço. Já faço. Já ajudo. Já tenho. Eu trabalho pra isso. Entendeu? Eu gosto. É uma coisa que eu gosto. É roupa, é moda, é marca. Hoje eu comprei algumas coisas pra dar uma... Porque eu sempre tô no mesmo estilo, né? Então dessa vez eu me permiti comprar umas coisas mais diferentes do meu próprio estilo mesmo. Aqui, ó. Que eu coloquei. Mas vocês só vão ver quando eu for usar pra alguma coisa. Esse óculos aqui, ó. Aparentemente a gente toma um susto. A gente quer achar feio. Mas eu botei no rosto e ficou massa. Com a roupa certa. Fica lindo. Peguei também um... Mudando a cor também. Onde é? Eu já estou usando, sabe? Eu nunca usava esses óculos assim, não. Eu sempre uso o Ray-Ban preto clássico, mas... Vou me permitir usar alguns que eu gostei. Esse aqui é aquele sapato que eu disse a vocês. O negócio de trator. Já mostrei lá na loja naquela... Essa aqui é essa marca também que eu não conhecia. Conheci hoje também. Deixa eu ver. O que foi isso aqui, ó. Essa todes. Tá lindo também, né? Você vê, meu estilo é muito parecido as coisas. Então são sempre quase no mesmo ano. Boa noite, minhas vidas, pra vocês. Que Deus abençoe. O filho de vocês tá cansadinho. Amanhã eu acordo pra gravar o clipe. Amo vocês de verdade. Demais, 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 demais. Deu um beijinho? Rapidinho? É? É?